Olá, consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Júlio César de Fortaleza, Ceará, que perguntou o seguinte, que argumentos contundentes podemos usar para convencer o empresário à contratação da consultoria quando o momento é de incertezas, baixo faturamento, fechamento de unidades e demissões? Olha, Júlio César, sua pergunta é realmente excelente, mas a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, nem todas as empresas estão nesse cenário que você descreveu, é claro que a gente sabe, a gente espera uma redução drástica no consumo, a gente sabe que alguns setores foram muito afetados pela pandemia, aqui em Fortaleza, por exemplo, a Abrazel fez uma nota, uma publicação dizendo que 1.800 restaurantes não vão mais voltar às atividades, quer dizer, isso é um terço do número de restaurantes, 70% dos restaurantes de Fortaleza e dependendo aqui do plano de retomada do governo do estado, pode ser que chegue a 50%, ou seja, metade dos restaurantes podem simplesmente não abrir mais, não voltarem mais às suas atividades, isso é o que diz a Abrazel. Então realmente o cenário é complicado, é de incertezas, mas isso não é a realidade para todas as empresas. A gente pode identificar pelo menos três tipos, três classes de empresas agora nesse momento. Nós temos aquelas que não vão mais abrir, nós temos aquelas que sofreram danos, mas estão se preparando para a retomada e nós temos aquelas que cresceram, é, que cresceram na pandemia. Vou te dar um exemplo aqui de uma fábrica de imóveis lá da Baixada Santista, que fabrica móveis para escritório, o cara me ligou querendo negociar ali uma consultoria, porque segundo ele, o faturamento dele aumentou 200% durante a pandemia, porque as pessoas não estavam preparadas para trabalhar home office e tiveram que fazer adaptações nas suas casas para poder atender as exigências da empresa, né, de condições ali mínimas para poder trabalhar no home office. e isso fez com que, é, o faturamento dele crescesse 200%, segundo ele me contou, mandei a proposta, eu estou aguardando. Então, primeira coisa, não é um cenário heterogêneo, não é um cenário homogêneo, pelo contrário, é um cenário heterogêneo. Você tem empresas em várias situações aí, pelo menos três a gente identifica aqui com muita clareza. E aí, o que você tem que ter como argumento? Primeiro sim, já te sugiro que não é a hora de estar vendendo consultoria. Falei nisso no vídeo anterior, a hora é muito mais de você prospectar relacionamentos, você prospectar clientes. Não é para estar discutindo vendas, discutindo contratos nesse momento. É o que eu penso, tá? Tem muita gente aí atuando pesado, fazendo vendas, mas não é como eu penso. Eu penso que é hora de se solidarizar. Agora, para cada um desses três cenários que a gente desenhou aqui, para esses três tipos de empresa, uma coisa em comum, você tem que ter uma proposta de valor. Você tem que fazer uma campanha de prospecção, uma campanha ou paga, ou uma campanha nas suas próprias redes sociais, de maneira orgânica, ou ligando, não sei. Como é que você vai fazer a campanha? Mas você tem que ter uma campanha com uma proposta de valor específica, clara, para resolver os problemas que cada um desses três tipos de empresa estão enfrentando. Se você pegar a empresa que não vai mais voltar, que ela vai fechar, encerrar as atividades, ela tem um tipo de problema. Esse empresário tem um tipo de problema. A empresa que está se preparando para a retomada, ela tem outro tipo de problema. E a empresa que está crescendo, que cresceu de uma hora para a outra, também tem problemas. O cara ligou para mim porque ele estava com um problema lá na empresa dele que estava crescendo. cresceu demais o faturamento e as coisas tudo fora do lugar. Ele não tinha uma estrutura administrativa, então ele cresceu desorganizado. É um problema. Então, não pense que não há problema em qualquer cenário de qualquer empresa. Sempre haverá um problema. E o seu papel como consultor, para você ser assertivo, é você fazer uma proposta de valor e uma campanha apontando para aquelas pessoas, para aquelas empresas, exatamente com a proposta de resolver o problema delas. O que eu diria que é o problema de um cara que não vai mais voltar às atividades? Ele provavelmente vai ter que vender alguma coisa, se desfazer do patrimônio, pagar os credores. Então, ele tem uma série de problemas ali e ele vai ficar numa situação complicada, porque não tem a perspectiva de voltar para um outro segmento e tal. Ele tem uma série de problemas ali em relação a fornecedores e tudo mais. Como é que você pode chegar para um cara desse? Eu estou imaginando aqui os problemas que vão enfrentar, que não vai mais voltar para a atividade. O que você pode propor para um cara desse? Olha, saiba como oferecer sua empresa para um investidor ou um comprador do jeito certo. Um dos problemas do cara é o que fazer com o que sobrou do patrimônio dele. Só que você não pode entrar na conversa por esse caminho. Você tem que dar uma aliviada na sua proposta para o cara entender o recado sem se sentir diminuído. Então, é aí quando você diz, olha, como oferecer sua empresa do jeito certo para o investidor certo ou para o comprador certo. Seria, talvez, uma opção de campanha. Uma outra campanha para esse cara poderia ser o seguinte. Saiba como migrar do seu antigo negócio para algo absolutamente novo e voltar às atividades tal, 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 alguma coisa desse tipo. Você está oferecendo para o cara algo que é um alento para ele que está passando aquela dificuldade. Então, é aí que você tem que entrar. Você tem que ter uma campanha, uma proposta e construir os seus argumentos em cima dessa proposta de valor. Para o cara que está quebrado, que não vai mais voltar, o que é que ele vai fazer? Vai investir o dinheiro? Vai abrir outro negócio? Simplesmente vai se aposentar? Não sei. Você tem que pensar quais são esses problemas e fazer uma proposta de valor em cima disso. Para ajudar o cara a tomar uma decisão. Vamos supor que o cara que está pensando na retomada. Provavelmente ele sofreu danos, mas ele está pensando na retomada porque ele sabe que o negócio dele tem margem para voltar. Então, você pode fazer uma proposta do tipo... Como fazer um balanço geral de danos do seu negócio e preparar a sua empresa para a retomada? Pô, aí você está falando de um plano de retomada. Você está ajudando o cara a pensar com essa proposta de valor, com esse objetivo. Fica fácil você elencar os argumentos que você vai construir para negociar com o cara. Rapaz, olha, assim, a retomada é complicada. Você teve que reduzir seus custos fixos porque reduziu a demanda. Isso aí tem que estar alinhado. A sua demanda tem que estar alinhada com o custo fixo porque se você mantiver o custo fixo com a demanda desaquecida, você vai ter um desequilíbrio financeiro. Então, a gente tem que resolver isso. Quer dizer, você vai construindo o bate-papo com o cara a partir da proposta de valor. A proposta de valor é aquela matriz que vai orientar todos os seus argumentos. E para o cara que está crescendo, o que você vai dizer? Você vai dizer também como é que você resolve o problema dele. Se a sua empresa tem uma demanda além do que você esperava, obteve uma demanda além do que você esperava e você está crescendo desorganizado, você sente que as coisas estão meio fora do lugar e não sabe como resolver isso, eu posso te ajudar. Eu resolvo esse problema para você. Então, é uma proposta de valor clara para o cara que está crescendo e não sabe como organizar a empresa que está crescendo. Então, independente do cenário, a gente sabe que as empresas estão com dificuldade. Realmente, a grande maioria, grande parte, como eu disse aqui, muitos restaurantes não vão abrir. Quase 30% e, segundo a previsão da Brasel, pode chegar a metade dos restaurantes de Fortaleza. Quer dizer, a gente sabe que as empresas estão passando dificuldade. Mas dificuldade, problema e coisas que o empresário precisa se dividir para resolver, tem em qualquer cenário. Da empresa que está fechando, da empresa que está crescendo, daquela que está se preparando para voltar, em todas elas há um problema. O seu desafio, como consultor, é descobrir que problema você consegue resolver com maestria e oferecer isso para o seu potencial cliente. Então, espero que o vídeo tenha sido bom. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho